Fala aí galera, primeira pescaria minha nesse sistema aqui, que é o sistema de pesca com isca artificial Um jump jig, micro né, só não lembro a marca do fabricante, mas depois eu passo para vocês Uma traguinha leve, uma varinha Agatha da Albatross, um molinetinho Okuma 15X Vamos lá ver o que é que é E aí E aí E aí E aí E aí Está pegando, está caindo, mas está fisgando Olha lá, de novo, hein Olha lá, de novo, hein Olha aí, galera Olha aí, nova modalidade de pesca do Barba aí, galera Olha que show de bola isso aqui, velho Espera aí, espera aí que eu vou te soltar, relaxa Olha que espetáculo, cara Que peixinho lindo, cara E olha a isca aí, ó Jump Jig Micro Bem fisgado, hein Vou dar vida esse aqui, galera Não sei o nome Deixa eu ver o nome desse peixe aí Comenta nos comentários aí Olha que show de bola Valeu Olha que show de bola Olha que show de bola Olha que show de bola É só gigante, é só gigante É só gigante É só gigante, é só gigante É pitero, velho! Esse é gigante! Gigante, gigante, gigante! É pitero, velho! É pitero, velho! É pitero, velho! É pitero! Troféu, hein? Que peixe é esse? Que lindo! Olha que show de bola, cara! Poxa, que pena! Não aguentou! Vamos dar vida a ele! Infelizmente, olha o que aconteceu! Não recomendo! Não recomendo, não! Não aguentou! Mas é isso aí! Vamos dar vida ao peixinho! Eles que merecem viver! Brigou demais, hein? Siga, a piteria. Tira da piteria. Tira da piteria. Pegou demais,немigamos! Ele tem uma gira! Tira da puita da piteria... Tira piteria, né? O que é lindo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí